A Igreja Missionária O Evangelho da Salvação Proclamando liberdade Para os que estão em prisão Missionários, missionários É Cristo Jesus Missionários, missionários Da mensagem da cruz Novos horizontes É descontinado Temos mensageiros É de Deus são enviados Levem com alegria Ao mais de um pecado Dando a esperança Deus é amor Missionários, missionários É Cristo Jesus Missionários, missionários A mensagem da cruz A mensagem do Cordeiro Que tirou o pecado do mundo Dando a remissão E mostrando o céu E mostrando o céu perto do mundo Os infernos são curados Até os mortos necessitam Ampliando o céu Ampliando a desnaldade A mensagem do Cordeiro Missionário Missionário A mensagem da cruz Missionário 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 Ampliando o céu 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 O espaço de Jesus Ampliando o céu 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 Moisés abriu o mar Para Israel passar Josué Sato Gordeiro Teis o sol No céu Parai Eliseu Curou cada mão Fazendo o assunto Emergiu Em dias Fazendo proeza Vês falou Do céu cair Muitos Fizeram Tradigios Desde o tempo De Noé Receberam A coroa A coroa dos Heróis da fé Música 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 Ô Saudista Davi Diz que O Messias aqui Atreveu Tangendo Com sua arma Fazia os demônios Daí Como verdadeiros Heróis Com o amor tão profundo Os discípulos do Senhor Jesus Tem a bala Tem a bala Do mundo Muitos Que Serão Protigios Desde o tempo De Noé Receberam A coroa A coroa Dos heróis Da fé Numa vitória Renovente Numa vitória Terra é ternura Jesus Cristo Venceu a morte Saindo vivo Da sépultura Às vezes Tanto abalado Sem poder Ficar em pé Cristo ainda Fala Ao frente Seja um herói Na fé Muitos Fiz Eram Pratigios Desde o tempo De Noé Receberam A coroa A coroa Dos heróis Da fé Uma jovem quente E com caindo Em brigas Deixando a sua igreja Pra vender Suas amigas Foi levada A uma festa No meio Dos impuros Fizeram Repropostas De um grande futuro Tenho muito dinheiro Sou moço De valor Como nos divertir Que alegria Deus deixou Ou mais é Falatíssimo Eu digo A verdade Quem manda É o dinheiro E quem manda É a sociedade Mais vale Uma alma Do que o mundo Inteiro Eu troco a minha fé Pelo seu dinheiro Entreguei meus caminhos Para Jesus cuidar Só sei que eu sou crente E com infiel Não vou casar Se você é tão santa Que como veio aqui Pois todos que aqui vêm É pra se divertir Aonde está sua Bíblia Que os crentes traz na mão A tanto que está aqui Ainda não fez uma oração A Bíblia é que diz Vigia e orai Foi pelo meu descuido Que deixei de vigiar Por isso aqui entrei Sem ser o meu lugar Isto parece belo E eu vou me acreditar Por ser tão atraente Posso te prometer Irei pra sua igreja Para casar com você Religião é muito boa Só saber praticar Por causa de você Posso até me batizar O sangue de Jesus Tem poder pra me livrar Ao meu Deus peço perdão Para nunca mais errar A igreja é lugar santo Não é coisa de brincar O meu Deus não é o teu Fica aí no teu lugar Às vezes acontece Com uma mocidade Que sai da sua igreja Para ver as novidades Entristecendo a igreja Que a vida espiritual Foi causa da aparência Frente-se ao julgo desigual 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 Olhando para a natureza Parece que a Deus Também quer louvar Frente-se ao julgo desigual Frente-se ao julgo desigual A pé desculpa flor Eu vejo que Deus ali está presente O pé, desculpa o apão Eu vejo que Deus ali está presente Ainda me virei depois que Deus nos vem acalmar E quando eu oro estas sombras lá É sim, lavado-se na alma Ó Deus, o infinito O espaço se terá Fazendo uma grande obra Que nos guarda de todo o mar Fazendo uma grande obra Que nos guarda de todo o mar Ainda aqui mirando É como tem plano É norte azul Aqui mirando as estrelas O sol e a lua E o céu azul E quando as nuvens passam Me lembro da vitória Que Cristo virá um dia Custar o seu povo Para a sua glória Que Cristo virá um dia Custar o seu povo Para a sua glória Custar o seu povo 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 Jesus, o infinito Cantor do seu povo Custar o seu povo Custar o seu povo Canta ovelhinhas com prazer e com o amor Eu também vivo a cantar e nos para o Senhor Cantando alegremente, juntos vamos louvar Nosso mestre Jesus Cristo, que a nós venha abençoar Glória a Jesus, nosso pastor, nos pássaro e a com seu amor Jesus infinito, na dor esplendor Oh rei dos reis, nosso salvador Nas ruas de Jerusalém Há muitos anos atrás, porque aquele povo veio Nunca haverão jamais Muitos éguas e gelo, cantobrados de alegria Em suas ruas passava, o prometido Messia Davam glórias e o Senhor, contavam nas ruas também Pois ali passava o perfeito Jerusalém Desta mesma multidão, que estava com Jesus Depois gritava intensamente, que eu pregasse na dor Ele foi açoitado A presença de Pilatos Pai entrega a multidão E recebia maltrato Uma coroa de Espírito Pai entrega a multidão E recebia maltrato Para salvar os perdidos Nos unindo com Deus Na cruz, as vozes e o pé Pelo seu sangue vertendo Vamos morar no céu Vamos morar no céu Sol da justiça Sol da justiça nascerá para os salvos Apagará em todas as calunhas e agravos Tão da tristeza Tão da lágrima e todo o canto São consolados pelo Deus Espírito Santo Os julgamentos que os homens estão passando Serão desfeitos pelo Deus Supremo A nesta vida duas estradas que nós teremos Teremos Deus Teremos Deus Os nossos veios Teremos Deus Teremos Deus Uma coroa Uma coroa está esperando quem vencer Teremos Deus E nesta luta Se nesta luta não tombar E permanecer Só um da justiça Então vai aparecer O galardão do seu Deus O galardão do seu Deus vai receber O galardão do seu Deus O galardão do seu Deus O galardão do seu Deus Todo o meu Deus vai ser O eterno Deus vai beamando O nosso Deus continua nos consolando Nos solta satisf automática Que já vai despontando Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Acima a terra é como o céu Poupou o azul de cada dia Nos dá longe, ó Senhor Perdoamos as nossas fívidas Como perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação Mas nos livra adoramos, Senhor Porque teu é o reino O poder e a glória Por todos os séculos dos séculos Para sempre, amém Perdoamos as nossas fívidas Como perdoamos aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação Mas nos livra adoramos, Senhor Porque teu é o reino O poder e a glória Por todos os séculos dos séculos Para sempre, amém Deus andava aqui no jardim A seus filhos A seus filhos a procurar Procurava cada um e leva Cada um aonde está Assim, adão respondeu Com a sua voz propensa Minha alma estava triste Minha alma estava triste Minha alma estava triste Não dava louvor Eu digo agora em tempo Com todo o vigor Eu posso dizer Como disse Davi Tudo que há em mim Bem, diz o ar, Senhor Oh, além Deus continuou Novos horizontes Ele mostrou Uma obra Para a sua glória Prometendo sempre a vitória Oh, venha perdida Eu achei Vindicam Temos louvores ao ver O céu não me encantam Os anjos Eu sei A ovelha perdida Eu achei Eu sou aquela ovelha Que Jesus achou Em seus braços Me carregou Como um pastor Me encontrou Eu sou aquela ovelha Eu sou aquela ovelha Que Jesus achou Olha, meu amigo Jesus está falando contigo Olha, meu amigo Jesus está falando contigo Vem cá, vem cá, vem cá Que ele vai me abençoar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Que ele vai me abençoar Vá no céu Não entra pecado Só os purificados Eles têm diversão Quem não se matou As suas festas Você tem um pão celeste E aquele divino A bênção chegou Jesus está aqui O seu poder Eu não resisti Nus anjos de Deus Aqui se acampou Na minha casa A bênção chegou Como o Davi lutou com o Goliás Eu também já tenho lutado É como ele venceu o gigante O inimigo já tem um derrotado Mesmo que caia, assim disse Deus E não ficará prostado A bandeira branca da paz Pela fé já tenha levantado Disse Deus a Moisés Porque olhas para mim? Diga ao povo que mais tinha, assim disse o Senhor Ele abriu o mar vermelho no deserto abrazador Deus prometeu a seu povo De sempre ser fiel Este Deus nos livrará Como livrou Israel Diga ao povo que mais tinha, assim disse o Senhor Ele abriu o mar vermelho no deserto abrazador Deus prometeu a seu povo de sempre ser fiel Este Deus nos livrará Como livrou o Israel Diga ao povo que mais tinha, assim disse o Senhor Ele abriu o mar vermelho no deserto abrazador Ele abriu o mar vermelho no deserto abrazador Deus prometeu a seu povo de sempre ser fiel Este Deus nos livrará Como livrou o Israel Nšću変a No alatoro abrazador Ele abriu o mar vermelho no deserto abrazador Heiсылé a seu povo de sempre ser fiel Ele abriu o mar a ser fiel Ele abriu o mar a ser fiel Ser fiel осnão Masem Ir transforma Mкой Diluc Venezuela Esporma Oslaw Ś